Oi gente, bom dia! Pilotando fogão mais uma vez e para mais uma receitinha, nós vamos fazer hoje um pãozinho de batata de frigideira. Esse pão é bem diferente, é um pão fofinho para o seu café, para o seu lanche, bom, para a hora que você quiser, não é mesmo Arthur? É verdade, na hora que você quiser você faz esse pãozinho e você vai ver que é uma delícia. Ele é maravilhoso, vocês precisam fazer, então vem aqui aprender comigo. Vamos lá, começando com o ovo, vamos bater. Ovo espumado, aqui eu tenho uma colherzinha de sobremesa de óleo, vocês podem substituir por azeite, óleo de coco, tá bom? Vamos misturar. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de... bem cheia, tá? Vamos misturar de creme de leite. Vamos misturar. Uma colher de sobremesa de queijo parmesão ralado. Nossa, mas pelos ingredientes vai ficar uma delícia, hein? Com certeza, não tenha dúvida, gente. Pode fazer sem medo. E aqui, para ficar melhor ainda, nós vamos colocar uma pitadinha de chimichurri. Esse chimichurri meu é o... Eita, deu uma colher de sopa de café aí, hein? É, isso aí. É chimichurri defumado esse, viu Arthur? Nós vamos colocar também um pouquinho de orégano, uma colher de café também. Tudo bem? Ó, mexemos. Aqui eu tenho 100 gramas de batata inglesa cozida. Ou seja, eu peguei uma batata, né? Cozinhei. Depois que eu cozinhei, eu medi. Então, deu 100 gramas. Se for em colher, ó, vai dar duas colheres de sopa cheias, tá bom? De batata cozida. Cozida. Agora nós vamos desmanchar essa batata aqui, ó. Vamos acertar o sal aqui? Essa batata foi cozida com sal, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Agora vamos misturar esse sal. E esse pãozinho eu estou fazendo, porque daqui a pouco eu estou indo para o pilates. Então, para cortar aquele pãozinho francês, né? Então, eu pensei, vou para a cozinha fazer um pãozinho assim, diferente para mim. E já que leva batata, ele vai te dar uma saciedade durante mais tempo. Com certeza. Né, gente? E sem a farinha de trigo, não é mesmo? Então, vamos agora colocar o amido de milho. Ah, eu já quero pedir a vocês, antes de colocar o amido, que vocês deixem aí o seu like. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Deixa seu like e compartilha. E eu tenho certeza que vocês também devem ter alguém da família ou amigos que gostam. Deixam. Peçam a eles também. Também compartilham com eles. Tá bom, gente? Deu uma enrolada aqui, né? Mas é assim mesmo, tá bom? Uma, duas, três colheres de amido de milho. Vamos misturar devagar, porque o amido, ele faz uma sujeirinha. Hum! Olha que massa bonita, gente! E agora, nós vamos colocar, por último, o fermento. Olha, já está pronto. Uma colherzinha de sobremesa de fermento. E vamos aqui misturar. Você já sabendo que quer fazer esse pãozinho de batata, se você estiver fazendo alguma coisa em casa, já põe a batata para cozinhar, porque é muito rápido para fazer. Para preparar aqui, eu não levei cinco minutos, tá? A batata também, eu vou dar uma dica. Quando eu estou com muita pressa, eu pego a batata, coloco na panela de pressão, que é muito rápido, tá bom? Ou quando eu quero ainda adiantar, mais ainda, eu deixo ela cozida de um dia para o outro. Aqui está a frigideira untada. E nós vamos passar a nossa massa agora para ela. Massa bonita, hein? Bonita. Essa massa, ela é saborosa. Cheirosa. Hum-hum. O chimichurri dá um toque especial. Nossa. O temperinho bom. Gosto muito. Vamos acender o fogo. Uma trempizinha em cima da outra. Vou abaixar. Ó. E aqui está a nossa massa. Vamos tampar para cozinhar uniformemente, como eu sempre falo, tá? Vou cronometrar aqui agora quantos minutinhos ela vai ficar na primeira etapa, tá, gente? Porque todos vocês andam me pedindo e eu quero fazer as coisas do jeito que vocês me peçam, tá bom? Então vamos lá. E agora está na hora de virar. Olha só, gente. Ele praticamente está assado aqui por cima. Se você deixar ele no fogo, como está aqui, ó, bem baixinho. Então ficou o quê? Doze minutos ele ficou aqui, tá? Nessa primeira parte aqui. Agora, ele já assado praticamente. Quer dizer, cozido e assado do outro lado. Eu vou virar. Aqui, eu vou deixar mais três minutinhos. E ele vai estar pronto. Então, quanto que dá? Quinze. Quinze minutinhos. Tá vendo? E olha só. É só mesmo agora deixar ficar moreninho do outro lado. Cada vez que eu vir aqui fazer qualquer receitinha de frigideira, eu vou falar para vocês, para vocês não errarem na hora de fazer a sua receita, porque não tem segredo, tá, pessoal? É muito fácil. Pronto, gente. Ó. Prontinho. E agora vamos lá para a bancada para a gente partir. Agora sim vocês vão ver o motivo de vocês terem que fazer esse pãozinho. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Para um cafezinho da manhã. Vamos aqui mostrar. Olha como é que é fofinho. Hum. O que vocês acharam? Gostaram? Vamos agora degustar comigo? Nossa, eu vou provar esse aqui para você ver. Mas daí que eu vou tirar aqui um pedacinho para você. Olha, pessoal. Olha que delícia, filho. Que sabor. Muito saboroso. Nossa. Bom demais. Tá? Vocês precisam fazer e voltam aqui para dizer para mim. Lene, olha, amei. E outra coisa que eu esqueci de falar que o Arthur me disse e depois, mas eu já tinha feito. Pode rechear, tá? Se quiser rechear com queijo, bastante queijo, carne moída, ó. Fica delicioso. Beijo. E até a próxima receita, gente. Tchau. 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 Tchau.